Boa tarde, sou o Juarez Morgan, gerente da Granja Cereza, em Espírito Santo do Pinhal. E nos dias 24 e 31 de maio, estarei participando do curso de Boas Práticas de Fabricação, promovido pela APCS e pelo CIN de Armações, tema de grande relevância no cenário atual, onde a rastreadibilidade e a garantia da qualidade do produto final são tão importantes na continuidade da suína cultura.